Música No comecinho de 2008, o projeto Matemática de Mais entrou em seu terceiro ano de atividades. Nos encontros com a equipe da escola, o primeiro assunto tratado foram os problemas de divisão. Nesse contexto, a formadora levou à sala um primeiro desafio, que foi resolvido sem dificuldades pela maioria da turma. Eu trabalhei com um problema em que as crianças precisavam pensar sobre uma quantidade de flores e decidir quantas flores colocariam em cada vaso. Elas tinham dois vasos para colocar as flores. Na segunda aula com o grupo, ela dá continuidade ao trabalho com uma nova proposta. Contextualizar o problema. Vocês lembram da aula passada que eu vim aqui? Lembro! Lembra? O que a gente fez na aula passada? Teve gente que colocou seis num vaso e seis no outro. E teve gente que colocou outro resultado. Lembra que vocês anotaram? Teve gente que colocou oito num vaso, quatro no outro, dez num vaso, duas no outro. Não foi assim? Hoje o problema que eu vou propor, vocês têm que estar bem atentos para ver o quê? Se é a mesma quantidade, se não é a mesma quantidade, como é que é esse problema. Tá certo? Lançar o desafio. A Maria ganhou um buquê com 12 flores e agora ela quer colocar três flores em cada vaso. Quem já sabe não vai falar, vai pegar o papel, registrar o resultado. Isso trouxe um novo desafio para as crianças que na aula passada tiveram muita facilidade em resolver o problema, principalmente por meio de desenho, porque sabiam a soma do dobro, de seis mais seis igual a doze. Mas na aula de hoje eles não podiam usar exatamente essa estratégia. Então teve criança que não conseguiu resolver o problema. E a maioria apelou para o desenho ou representação gráfica. Você desenhou quantas flores, Nayara? Oito, mas ela ganhou doze. Vai desenhando e contando. Desenha aqui embaixo, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, continua, seis. Então, quantas ele vai pôr em cada vaso? Três. Três. Então essas três é num vaso? Então circula essas três para pôr no vaso. E as outras três? Você desenhou as doze flores, Luiz? Doze? Quantas tem aí? Doze. Não é três em cada? Então circula as três que vai pôr em cada. Seis mais seis dá doze, mas ela queria três em cada vaso. Então, eu sabia que era quatro, por causa que eu fui pensando em cada vez. Aí eu coloquei meus dedos quatro, quase coloquei. Validar as aprendizagens. Gente, eu vou pôr aqui na lousa três jeitos de resolver esse problema, tá? E vocês vão me dizer como que vocês fizeram. Ó, a Luana fez assim. Ela desenhou primeiro quantas flores? Três. Doze flores. Ela podia ter desenhado de três em três, né? Teve gente que, em vez de fazer a flor, fez pauzinho. O que é mais rápido? Fazer florzinha ou fazer pauzinho, assim, ó? Pauzinho. Pauzinho é mais rápido? E serve? Dá mesmo? Pra resolver o problema? Dá. Aí, como que você fez, Luana? Ela foi circulando de três em três. Entenderam o que ela fez? Ela foi circulando de três em três, ó. Três. 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 Quantos vasos? Quatro. O Diogo fez assim. Vê se o teu jeito não é igual do Diogo. Ele fez o vazinho. E aí ele fez. Um. Dois. Três. Acabaram as flores que a Maria ganhou? Luiz, presta atenção nesse outro jeito, ó. Em vez de desenhar as doze de uma vez, o Diogo fez assim. Desenhou um vazinho com três. Aí depois ele fez o quê? Outro vazinho. E colocou? Mais. Mais três. Aí outro vazinho. E colocou mais quantas? Quanto já tem aqui, ó? Três. Nos dois vazinhos tem quanto? Só nesses que eu desenhei. Três. Tem seis? Aí ele fez. Sete. Oito. Nove. E aí? Dez. Onze. Doze. As crianças se saíram bem no problema. Mas como nunca tinham visto outro desse tipo, ainda recorreram à contagem para resolvê-lo. O próximo passo é trabalhar para que eles passem da estratégia da contagem para o procedimento de cálculo. Doze. Doze. Dante. Doze. Doze.